Participando junto com os maridos, a gente fica triste de ter que escolher só três, porque são todos maravilhosos. Mas, vamos falar pra vocês agora, terceiro lugar, alguém arrisca? Primeira vez que estava desfilando com a gente, porque ela acabou de fazer 60 anos, semana passada. Ela veio perguntar, eu posso participar? Falei, pode se tiver 60 anos. Não, eu fiz essa semana. Falei, então beleza. Estava querendo um vestido chique. Escolheu um depois da drogada. Vamos escolher o outro. Ai meu Deus, maravilhosa na passarela, corpinho de Miss. Terceiro lugar, Miss Elegância, Emenda Ortega. rất importante. Não, eu tenhohö, então. É mesmo. Mési, amigos, não posso ver. Bem soucad Everton. E aí? Falei, já tive a essa quantação. Falei, já tive a pegar uma pança. Falei. 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 Falei, já tive deんな Microbdom sollten knows. Obrigado.